Sabem quando acabam de terminar um livro que pensam eu nunca mais me vou esquecer desta história? Eu estou tipo assim, what the fuck? Hello, se ainda não me conheces, eu sou a Lili da Lua de Lili e o livro que li esta semana, li no meu couro é o Expiação do Ian McKean what the fuck de livro? Eu ainda estou a digerir isto. Este livro começa com uma personagem adolescente que é Bryony, de 13 anos ela está no verão, na sua mansão de família a preparar uma peça de teatro para obrigar os primos a apresentá-la para festejar o regresso do irmão mais velho, Leon até que ela presencia uma situação do Robbie, que é o vizinho e amigo da família e a sua irmã mais velha, Cecil e ela interpreta aquela situação de uma forma tão errada que acaba por tomar uma decisão que vai mudar a vida não só dela, como da Cecil, como do Robbie mas como de toda a família para sempre esta situação é passada nos anos 30 nós vamos acompanhar a vida destas três personagens de Bryony, da Cecil e do Robbie nos anos seguintes até ao disputar da Segunda Guerra Mundial isto é passado no Reino Unido e é incrível como dos anos 30 para os anos 90 tanta coisa acontece há um retrato muito grande das classes há uma crítica política e social há um retrato da guerra super duro, super cru que até mexeu um bocadinho por causa desta situação da Ucrânia há também a passagem para a vida adulta da Bryony de adolescente a jovem depois de idosa é muito, muito interessante porque de facto acaba por ser um livro que nos permite conhecer em profundidade as três personagens eu nunca tinha lido nada deste autor e simplesmente adorei mas para ir até metade do livro eu estava sinceramente cansada da escrita do autor porque a Bryony também é ela a própria escritora e então eu confundi acabei por confundir a voz do narrador com a voz da Bryony enquanto estava a escrever ela escrevia assim uma coisa muito imitar a Virginia Woolf um fluxo de consciência que acaba por ser exaustivo ou para mim foi muito, muito cansativo eu já não estava para aturar as descrições dos pensamentos dela e acabou por me cansar um bocadinho e depois de facto quando eu percebi que aquilo era só o que se passava dentro da cabeça de uma das personagens as coisas mudaram e a complexidade deste livro é uma coisa inacreditável porque nós entramos na cabeça de diferentes personagens mas a uma profundidade e a uma coerência é simplesmente este escritor brilhou neste livro está mesmo muito, muito bem feito durante a maior parte do livro e eu já estive a ver este livro foi adaptado ao cinema teve muito, muito sucesso ganhou uma série de prémios os atores foram muito reconhecidos principalmente o ator que interpreta a personagem de Robbie mas há uma coisa que é muito interessante que o público do filme sente ao ver o filme e eu senti muito ao longo do livro que é o ódio que nós acabamos por criar pela personagem da Briony por aquilo que ela faz e pela injustiça que é e por todas as consequências que nós acabamos por sofrer com as outras personagens e esta coisa do autor ter escrafunchado no mental da personagem de forma tão profunda acabou por ali a determinado ponto permitir-me perdoar a personagem e também achei muito interessante isso uma personagem que me deu tanto asco pela injustiça o autor permitir-me essa possibilidade de ok, mas há aqui alguma possibilidade ou não de redenção gostei muito lá está foi isso que eu gostei muito no livro é a forma como o autor nos permite refletir sobre a natureza humana sobre o amor sobre a mentira sobre o perdão a culpa é muito é um livro mesmo que nos deixa de coração um coração apertadinho mas que de facto é um livro muito sobre isto de ser-se pessoa sobre cometer-se erros sobre ser-se melhor ou não e eu adorei se já leram este livro digam aqui em baixo por favor o que é que acharam até gengues e até para a semana e até para a semana